Vou chamar o Alisson aqui, datas de o que? Novas apresentações das sereias. Daí meu querido, como é que você tá? Oi Tony, novamente pra você e pra todo mundo que tá chegando na Voz do Litoral, tô aqui na praia pra falar justamente sobre este VT que você acabou de ver aí das apresentações das sereias. Durante o mês de fevereiro elas fizeram uma pausa, não tava ali se programando, agora elas vão voltar no mês de março, começa já neste final de semana, elas terão apresentações nos dias 9, 30 e 31 de março, sempre às 3 horas da tarde. Como você viu aí no VT, as apresentações duram em torno de 10 a 15 minutos. E é lá no Aquário Municipal de Paranaguá, o aquário fica aberto todos os dias, sempre das 10 horas da manhã até às 6 horas da tarde, os ingressos podem ser adquiridos lá no local. Inclusive pra moradores aí de Paranaguá, tem um desconto se levar o comprovante de residência e provar que tem residência física em Paranaguá, tem desconto. Então as atrações vão voltar aí das sereias, essa apresentação maravilhosa, mãe e filha elas vão voltar a se apresentar, é muito legal. E lembrando que também o aquário tem outras atrações, além do mergulho das sereias, tem os peixes, tem os pinguins, tem a raia que também você pode tocar nela, é uma atividade muito legal. Tem os répteis, lagartos e até um jacaré. Então é um programa muito legal pra se fazer no final de semana, nos dias de semana também e ver aí, voltar às apresentações das sereias. Eu volto com você, Tony. Show de bola, bacana mesmo. É uma opção bacana aqui em Paranaguá.